Boa tarde! Aplausos Aplausos Muito legal Gente Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Ae 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 Ela está com frio Ela está com frio Ela está com frio Ela está com frio Ae Ae Maravilha 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 Olha Olha Que legal Que gostoso Olha a hora de novo Vai vir Vai vir Vai vir Olha lá a cachoeira Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai Ae 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 Ae